Bom dia, gente. Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a compra, né? Compra do mês de dezembro. Perdi a hora, que era pra ter... Eu gosto de ir sete horas. Abra, já fez zoada. Eu fico pedindo era pra não fazer zoada, porque aqui tudo faz zoada, né? Era pra mim ter ido sete horas da manhã. Porque eu gosto de ir cedo, porque eu pego o supermercado mais vazio, né? É, que eu me acordei agora. Oi, que bocadinho. Mas é assim mesmo, eu tô com uma dúvida tão grande, minha gente. Eu não sei se eu vou lá no Max, se eu vou no Açaí, no Atacadão, ou se eu faço aqui mesmo. Tô com essa dúvida. Vou ver se eu consigo falar com o meu esposo, pra ver o que é que eu faço. Porque lá é mais em conta, né? A pessoa sai pagar o Uber pra ir e vir, mas é de boa. Eu tô pensando se eu vou aqui mesmo, se eu vou lá. Mas aí qualquer coisa, se eu for aqui, se eu for lá, eu mostro tudo a vocês, como sempre. Viu? Não se preocupem. Olha a cara da pessoa, de coragem. Porque hoje é sábado, minha gente. Todo dia, gente, eu acordo cedo pra levar a minha filha pra escola. Aí quando eu volto... A gente, soltou. Quando eu volto, aí eu deito e fico ali até mais oito, nove horas. Pra depois de seis fazer as coisas. Aí dia de sábado, final de semana, eu quero dormir mais um pouquinho, né? Mas hoje eu pretendia acordar um pouquinho mais tarde. Mas eu tinha na mente que tinha que fazer a feira, porque tava faltando algumas coisas. Então, não falta tudo. Mas tinha algumas coisas que faltam. Aí eu preciso repor, né? Aí... Me acordei agora. Então, meu Deus. Mas é assim mesmo. Tô aqui falando com vocês enquanto a Wander inicia a Roma. Porque ela vai comigo. Ai, meu Deus, gente. Já gostaram tanto do meu canal. Gente, e também, quando vocês for ver o meu vídeo, vocês deixam um joinha. Eita. Vocês deixam um joinha. Eu tô gostando bastante de... Fazer o meu... Meus videozinho pra vocês verem. Tem... É... Simples, humilde, né? Mas eu gosto de fazer assim mesmo. Pronto, gente. Eu vou deixar de conversa. E vou esperar que ela se arrumar pra gente ir. Aí se eu... Pra onde eu for, eu gravo pra vocês. Viu? Até já. Tô aqui já no terminal pra ir. E ela ficou vergonha hoje e disse que não me conhece, não, é? Ai, ai. Vou ter um cocô, assim. Tô na minha filha, linda. Eita, meu Deus. Essa me dá uma resenha nessa menina. Olha ele agora, vem o ônibus lá embaixo. Tá vendo ele? Aqui, ó. E vem cedo. Minha gente, hoje custou, viu? Pra chegar aqui. Ó aqui no meio do povo. Tem gente hoje. Hoje tem gente. Vou comprar verdura aqui, depois eu volto com vocês lá no supermercado ou no açougue. Ai, gente, até que enfim cheguei. Ali na parte do macarrão. E ali no ônibus tava calpado de gente, viu? Você parou na frente. É aqui, ó. E eu vim tarde. Fui ali no açougue, mas desisti, que tinha gente demais. Ai eu desisti. E vou pedir pra... Vão Andrini gravar aqui um pouquinho pra vocês. Pra pegar as coisas, viu? Menina, hoje tem gente, viu? Tem gente que eu sei que não vai dar nem pra gravar tudo direitinho pra vocês. Porque tá tendo muita coisa de degustação. Aí tá assim, ó. Mas o que der eu gravo, viu? Tem aqui desse feijão ali, né? Feijão ali, velho. Eu vou levar dele também. Leve dele. E tem aqui, ó. O calvador de menina tava aqui. Me ensinei hoje e suco. Olha ali. Pegar suco aqui. Vamos ver o que acontece. Claro. Ai, minha gente, com a mão só é difícil, viu? Nem tem como arrumar o carro com a mão só. Mas é assim mesmo. Açúcar. Feijão. Tá tudo de 5 reais. Depois eu vou levar desse mesmo. Então é... Bora. Vou levar dois. Ai, meu Deus. Que pintura é essa? Peguei só dois feijões. Farinha, não vou comprar. Tô aqui com a listrinha. Arroz. Tudo mesmo. Tudo mesmo, né, gente? Ó pra aqui. Já cinco. Dois, três. Quatro, cinco. Eu nem posso ir fazendo. Porque a mandrina está ali na filha querendo tomar um suquinho. Eu vou lá atrás dela. Já, meu Deus. Olha, minha gente. Não, já tem em casa. Vou não comprar farinha hoje. Ó, eu gosto dessa. Só que quando ela tá assim, aí eu prefiro comprar dessa que também é boa. Aí eu já vou levar a maratá. Cadê a lista? Outra vez? Vou levar aqui quantos. Um, dez. A gente tá aqui pra ajudar a senhora. Ei, venha. Um, três. Um, dois. Nove. Dez. Ah, Vandrina, eu perdi uma por causa do micro-ondas, já que é uma pipoquinha. Escolha uma. Tem de chocolate bem também. Olha aqui. Tem de bacon, tem natural. Natural não, bem. Natural tem milho de pipoca em casa. Tudo é de dois reais. Esse é um e oito tem cinco. Essa é de bacon. 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 Natural essa. Cadê a de bacon? É essa. Mãe. Oi. Sim. Sim. É isso. Vou pegar duas águas. Quero não. Já tá tudo. Ai. Vou pegar outro. Vai pegar outro? Olha. Olha. Ali tem. Ali a gente vai escolher. Eu quero ficar já. Ali tem. Toma. Segura aqui esse. Bota ali. Isso é de quem? É. Gosto de levar separado. Pra não ficar um cheiro só na roupa. Toma beijo. Não vou comprar polidor. Porque em casa ainda tem. Olha esse. Que lindo. IP. IP. 1,85. Gosto. Não gosto desse Troia aqui. Não é baratinho também não. Toma de morango dessa vez. Agora aqui eu tenho que comprar, né? É bom demais. Essa farofa. Agora eu vou levar papel. Não sei. De qual foi que ele comprou na próxima. Na próxima não, né? Na outra vez que a gente vê. Não sei se foi. Acho que foi desse. Mas não tem nenhum valor. Nem que é um preço. 13. Eu acho. Papel higiênico milho. Não é não. É. É esse aqui mesmo. 13,75. Vou levar esse. Pague 11,12. Vou comprar dois molhos. Manjericão pra provar, né? Margarita. Sei lá. Um tradicional. Só isso aqui. Vou dar um desse aqui. Fazer uma receitinha pra vocês verem. É, vou levar duas sardinhas. Fazer uma torta saudada, né? Levar esse aqui. Tá enchendo. Tá enchendo. Tá enchendo o carrinho. Dá bem. A volta. É horrível pra abrir. Mas não sai. Abre. Tira aí, Pedro. Meio o carrinho. Abre, mas não sai. É horrível. Meu marido comprou dessa. Só que me foi raiva pra abrir. Mas eu prefiro dessa aqui. Já tô aqui na sessão de Missy News. É bem difícil a gente comer, sabe? Mas é bom nunca deixar faltar. E tá aqui o tempero. Vem bem. Cala, Anny. Levar só quatro. Oitarela. Esse preço é quase um real. Não, o de frango. O de frango tá esse preço. E o de carne é esse. Tá vendo? Eu vou levar dois de carne. E três desse. Tá bom. Só pra dizer que tem. Porque às vezes meu esposo chega e quer... Faça-me sininho hojezinha e toma com suquinho. Aí eu vou levar por conta disso. Mas quase ninguém come. As meninas mesmo enjoam. Porque eu dei muito quando elas eram pequenininhas. Levar. Meus temperinhos. Eu gosto desse. Levar três, né? Da outra vez eu peguei três. Só foi dois. Cadê o outro? Eita, mas esse colorau. Não gosto não. Colorau, minha gente. Quando é que isso é colorau, hein? Tempero. Mas eu tive uma grande luta, viu? Pra diferenciar o tempero do colorau. Minha mãe mangava tanto de mim. Não tem do que eu gosto. Deixar pra comprar outro dia. Olha o que eu esquecendo. Meu sazão. Já tá no meu arroz. Tá bom. Porque também eu vou viajar. E comprar muita coisa, né? Mas eu vou viajar. Eu quero passar Natal lá e Ano Novo em casa. Quero não. Quero ficar... Comemorar meu aniversáriozinho em casa. Ah, já tô aqui. Não vou comprar muito, não. Porque esses dias... O meu esposo foi em um hiper. Trouxe uns 20. Cadê? O que tu quer? Qual? Pegue um pra levar pro passeio. Tobogã é esse aqui, é? Esse daqui, é? É. Ah, mano. Leva um desse pra você. Pra você levar pro passeio. Escolher aqui o das outras. Levar um desse pra cá, lá. De leite. E o Andrini trocou aquele por esse. Melhor. Nenhuma coisa que a pessoa não sabe nem se... É bom. Ah, é bom provar, né? Também. Eita, mas já esqueceu das outras. Tô na seção das bolachas. Agora desce o copinho de farela. Maria. Agora uma desce. Uma delícia. Bora, passe. Já peguei dois... Doce café aqui. Kawane, segura aqui, por favor. Vou pegar duas desce. Pronto de bolacha. Eu tô no leite. Vou pegar desse aqui hoje. Dois. Ideal nesse treino. Minha gente, chegou a parte. Nenhum, quer que eu almoça aqui? Pela fé. Vou pegar uma massinha pra cá, ela... Oxi. Canjica. Pra dar neném, não, né? Se for pra adulto comer, beleza. Mas pra beber? Beber, ó. É pra criança, né? É, é bebê mesmo. Vamos lá, desce. Ah, meu Deus. Tá enchendo. Tá enchendo. Tô aqui agora a partir dos Danones. Mas eu tô vendo o Danones que elas gostam, porque elas não gostam muito, não, assim. Elas dizem que é muito duro. Muito grosso, né? Cadê a menina da mãe? Esse Néstor é uma delícia. Isso aqui, ó. Pega um desse, um desse. Ah, tá. Eu ainda gostei do margarino. Gosto mais doce. Olha. Eu tô aqui agora a partir da margarina. Qualy, eu não vou comprar, porque eu gosto de qualy com bolacha. Mas, como vocês sabem, é raro eu tomar café de manhã. Então, eu vou levar só uma primordessa de um quilo. Elas gostam desse, mas tá tudo quebrado. Olha, só tem um inteiro. Oxe. Aí quer levar desse. Levar e nunca, não gostar nem adianta, né, minha gente? Melhor não levar, né, bebê? Tô pensando de levar um desses. Não quer nem focar, minha gente. É a gingidre. Pra... Tomar uma aguinha de manhã. Sei lá. Tem o medo de tomar e não gostar. Nem vou levar a minha biceca de porco. Tá muito feia ali. Gostei não. Não vou levar uma crudas. Pra quem gosta, hein? É isso que vai linda. Fraldas pros nenéns. Eu tenho até um chá de fralda pra ir mês que vem. É, Lora. Estou ligando, está bem ligado. Sabonetes. É fofo. Gosto assim. Aqui tá o pé. Comprei, né, que eu não entendi. Não, velho. Olha. Abandrinho, tu monta isso aqui, beijo. Tchau. Tchau. Já tô aqui, gente. Esperando a Kombi sair. A Vandrinho e o Fraule pegar o suco dela. Obrigado, moço. Comi eu trazer ela que atravessou a picha com ela. Já estamos na Kombi, esperando só ele sair. Já tomou um ser limpíssimo hoje, então. Tchau, meu Deus. Ai, gente. Cheguei em casa, graças a Deus. Quase 11 horas da manhã. Aí vou agilizar as compras ali pra mostrar a vocês direitinho. Ai, bebei água porque tá demais a quentura, viu? Pronto, gente. E essa foi as compras. Aí um cereal, né? Dois óleos. Um vinagre. Cinco macarrão, eu acho. Dez fuba. Quatro arroz. Dois feijão. Cinco micini hoje. Uma farofa. Uma pipoca de micro-ondas. Dois cafés. Uma cremogema. Dois molhos de tomate. Dois danones. Cinco bolachas. Quatro leites. Dois desse, dois desse. Um milho e ervilha. Margarina. Um leite condensado. Duas sardinhas. Esse macarrão aqui que eu vou fazer uma receita que eu vi. Aí eu vou fazer. Aí dois biscoitinhos pra be levar pro passeio dela. E esse aqui da Kayla. De leite. Três estrelosos só. Porque esses dias. Meu esposo foi num bom preço. Eu já falei até pra vocês aqui nesse vídeo. Ele trouxe uns vinte biscoitos. Aí também doce demais, né minha gente? Não é saudável não, né? Então só comprei esse. Esse macarrão. Aí suco, sal. Coloral, tempero. Não tinha do que eu gosto. Que é da mesma marca. E também não trouxe. Sazon e caldo quinoa. Aí eu vou guardar isso aqui. E volto já com vocês. Mostrando o resto das coisas. Ai. Esse foi o material de limpeza. Eu comprei esse papel higiênico daqui. É muito bom ele. Passa muitos dias aqui em casa. E como muita gente gasta muito papel higiênico. Aí eu prefiro comprar cinco. Porque ele leva... Comprar... Pagar onze, né? E leva doze. Beleza. Um creme. Um guardanapo. Duas pastas. Um absorvente. Um cotonete. Quatro sabonetes. Um fosco. Fosco. É fósfero. Fósfero. Duas aguas sanitárias. Um detergente. Um remédio de formiga. Formiga. Cupim. Mas tá vazando. Barata. Mosca. Aranha. Quatro sabões em pó. Eu gosto de comprar assim porque... Muda o cheiro, né? Um pouquinho. E também meu esposo esse dia vai fazer... Sabão. Tava faltando só o sabão em pó que ele bota. E comprei, gente. Mais dois. Um rosinha. E esse é branco. Mas é bem estilantezinho. Foi dois e vinte e cinco cada. Eu gosto de comprar assim porque... Quando eu tô... Com preguiça de ir fazer a unha. Ou sem dinheiro mesmo, né? Que nem sempre a pessoa tem dinheiro. A verdade é essa. Aí eu gosto. Eu mesmo faço que eu faço a minha unha, sabe? A da mão eu mesmo faço. Agora... Na próxima vez que eu for, vou fazer a mão e o pé. Porque é ano novo e Natal, né? Aí eu gosto. Eu faço e pinto. Fica tão lindinho. Mas é isso. Eu vou guardar aqui. E volto com o resto das coisas pra finalizar. Pronto, gente. Foi isso que eu comprei. Queijo, salsicha, linguiça, charque e calabresa. Aí... Só vou comprar mistura agora. Segunda. Porque amanhã eu vou sair. Não vou almoçar em casa. Hoje vou mandar comprar um galeto. Vai ser o almoço. Nem feijão eu vou cozinhar hoje. Uma hora dessa. Hoje é sábado. Não vou cozinhar, não. Vou cozinhar segunda-feira. Comprei três abacaxi. Olha o tamanho. Uma delícia, viu? Nessa temperatura tem nada melhor. Um real cada um. Coentro, um real também. Tomate. Nem consegui abrir. Pera aí. Pronto. Aqui abri. Um e cinquenta o quilo. Tem... Três quilos. É. Batatinha tem dois quilos. O limão. Porque toda de manhã... Eu não tomo café, né? Aí eu pego a metade do limão. Espremo num dedinho de água e bebo. Toda de manhã. Aí não pode faltar. E cebola. Pronto. Ai, meu Deus. Foi esse. Tô esquecendo mais de falar nada. Não. Só do micro-ondas. Minha gente. Até que enfim. Meu esposo ligou o micro-ondas. Mas eu entendo. Ele trabalha muito. Mas eu fico estressada. Porque foi tão fácil, minha gente. Pra ele ligar. Ele só colocou ali uma extensão. Pronto. Ligou. E esse tempo todinho. Eita. Meu marido é uma benção. O povo aqui. Aí, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Viu? E até a próxima. Fiquei com Deus. E não esqueça de deixar o like. E ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Mas... Tchau.